Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos jogar aí o capítulo 9 Urban Uprise Yooka-Laylee and the Impossible Air e vou mostrar pra vocês aí o locais das moedas, beleza? Então vamos lá, vamos pra frente, que pra trás não tem moedas Beleza, a gente tem uma chave, acho que a gente vai precisar dessa chave aqui Pra gente pegar a primeira moeda que vocês já podem ver aí, inclusive Beleza Primeira moeda então tá aí, a segunda e a terceira já estão pegas, e a quinta também já estão pegas Mas eu vou mostrar pra vocês o local dela Na verdade só a dois, que ela é mais escondidinha, a três ela é visível Então é só um pouquinho difícil de pegar Difícil não, mas tem um trabalhinho Vamos pegar isso aqui porque vai que a gente morre Vamos ver o que tem pra cá Ah, tem mais uma fruta Olha, não acredito que eu caí Bom, deixa eu ver se a gente leva isso daqui Falei que não vai ser necessário, mas Falei que não vai ser necessário, mas Eita, nós Ah, eu falei que não ia voltar a pegar, mas acabei Nossa, cara do céu Mas tem que ter, você tá brincando comigo que eu tô apanhando desse lugarzinho aqui Agora não vou pegar porque agora é pra isso aí Talvez uma dessas vai que a gente encontra aqui um sino aqui, a gente já recupera Beleza Ah, tá aqui ó Aqui tá a terceira, né Como eu falei pra vocês, tá um pouquinho escondida Não, pera aí Eu acho que essa é a segunda, não é a terceira não A terceira é mais pra frente A terceira é que ela é visível, mas é um pouquinho mais embaçadinha de pegar Ui Aí 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 é que tem uma Uma fruta, né Pra gente Matar uns carinhas maus ali Se bem que eu acho que não é preciso, mas Ah, tá aqui já Beleza Ah, a terceira tá aqui ó Será que pegamos? Vamos pegar ela Ai é, já deu ruim Já recuperamos também a Leili aqui Bom, aqui a gente tem essa bombinha aqui Que a gente tem que conseguir levar ela lá em cima Pra conseguir ter acesso Ter acesso à moeda Então vamos lá Aqui está Ah, rapaz, esqueci que essa daqui Senão não consegue matar Eu não tenho mais nada aqui Então já peguemos Peguemos quatro, né Então aqui Agora temos a última Que é lá no casulo Será que eu vou ter que matar esse carinha aqui pra ele sair do caminho? A última A última embaçadinha Dependendo do jeito que vocês for Ai, ai, ai Vem aqui, vem aqui, Leili Vem aqui, misera Beleza Ai, ai, ai Não vou sem você Volta pra cá Deixa eu ver aqui Sempre tem uns bestos pra atrapalhar aqui Beleza Agora lá no final tem uma chave Que está aqui nesse elevador aqui Beleza Pegamos a chave Só que o interessante é a gente esperar ele descer Esperamos um pouquinho ele descer lá embaixo Mas a gente ficar em cima dele A gente tem que ficar pulando Vai dar um pouquinho de trabalho Viramos o meio aqui Aê Agora viemos aqui e abrimos Na verdade é essa aqui Eu já peguei, né Mas só pra mostrar aí pra vocês mesmo Ai, ai, ai Então tá aqui Volta aqui, Leili Aê, garotinha Voltei Venho aqui E Agora é só passar a fase Tá Então tá aqui, ó E é isso aí, então Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau